A gente tá indo aí agora pra 3 mil metros, 2 mil e novecentos, cara, já dá pra ver um pouco da altitude. Você tá chegando aí na frente? Vamos ver como é que tá saindo aqui, ó. A 3 mil metros, ali ó, ali leva 3 mil. Eu gosto de todas as pistas, cara. Não, não, não. Olha essa estrutura no meio das pedras, que irado. Vamos lá. Se eu não segura, eu caio, cara. Vamos nessa aqui, foi bom. Vamos lá. 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 Obrigado.